Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, o áudio não tá bom porque estão fazendo uma reforma aí, que é mais barulho do que eu aqui falando, mostrando o controle, mas eu não posso deixar de fazer o vídeo, não tem como mandar os caras parar lá. Esse aqui é um controle pra Super Nintendo, mas ele tá no padrão de cabos removíveis, então nós temos aqui a entrada USB e o cabo do Super Nintendo removível aqui, por quê? Você vai transportar, você vai guardar, você vai levar na viagem, o que for, ele tá tranquilo. E aqui, aquela beleza de Super Nintendo pra matar a saudade aí. O André Luiz tá ansioso aí, já entrou no período que ele comprou, já entrou em contato comigo, tá pronto, tá pronto, calma, tem um tempinho pra gente tá fabricando e tá enviando. Pronto, aqui é só pra matar a saudade mesmo. Vou tá embalando agora, agradeço ao André aí pela compra aí, agradeço a vocês que têm acompanhado o meu canal, têm assistido os vídeos, vocês têm me ajudado bastante. Fica aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho